Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Era um dia comum para duas coletoras de cogumelos, enquanto exploravam a floresta densa, perto do Parque Regional de Marema, na Itália, perto da Toscana. Frustradas e incapazes de encontrar seus fungos valiosos, elas decidiram fazer um desvio da trilha marcada e se aventurar mais fundo na selva. A dupla estava a quilômetros de distância da civilização, durante o tempo em que caminhava mais fundo na floresta escura, através dos arbustos e árvores grossas, enquanto procuravam por cogumelos comestíveis. Mal sabiam elas que sua simples escapada para a mata iria colocá-las em um dos casos mais misteriosos e não resolvidos da Europa. À medida que avançavam cada vez mais para o interior da floresta, logo se depararam com algo estranho e inesperado. Embora estivessem longe das cidades mais próximas, o chão parecia cheio de lixo. Embalagens de comida, plástico, garrafas vazias e outras formas de sujeira cobriam o chão da floresta. Claramente, alguém estava morando lá. Conforme prosseguiam, notaram uma lona e uma barraca improvisada. Elas também viram jarros de água e mais destroços. Passos a partir do acampamento casual, o grupo viu que parecia uma cabana em ruínas, em uma clareira na floresta. Sua confusão rapidamente se transformou em medo quando ouviram um barulho estridente. Elas não estavam sozinhas. Era tarde demais. As exploradoras ficaram paralisadas de medo, enquanto uma figura emergia da selva. À luz do dia, o grupo percebeu que se tratava de um homem próximo da meia-idade. Sua barba estava desgrenhada e despenteada, e ele parecia que não se banhava ou se lavava há anos. Elas ficaram pasmas com a aparência daquele estranho, e temeram por sua segurança. Portanto, imediatamente se viraram e correram do morador da floresta de aparência sinistra. Agora, com uma distância segura dele, as exploradoras decidiram se encontrar com os guardas florestais italianos, e contar a eles o que viram. As perguntas giravam nas mentes das coletoras de cogumelos e do guarda florestal. Quem era aquele homem? E o que ele estava fazendo nessa parte da floresta? O grupo decidiu se aventurar de volta para onde encontrou o homem, desta vez com a ajuda das autoridades locais. Mais uma vez, elas se encontraram com o homem desgrenhado nas profundezas da floresta. O homem olhou para o grupo e falou Sou espanhol, meu nome é Carlos e moro aqui há 20 anos. Disse ele. De acordo com as pessoas presentes, o homem parecia agitado e chateado porque sua casa isolada foi descoberta. O homem pôde ver a expressão de choque no rosto dos caminhantes ao ouvir que ele, um espanhol, vivia nas florestas italianas há décadas. Embora ele tenha se recusado a ser fotografado, ele concordou em mostrar a eles documentos que comprovavam sua identidade. Ele tinha dois documentos, as únicas relíquias remanescentes de sua vida anterior. Embora endurecido, com sujeira e rasgado, ainda era possível ver o que estava escrito. Um documento era um cartão de biblioteca e o outro era uma carteira escolar. Ambos os cartões foram emitidos pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Segundo seu documento de identidade, o homem era um estudante de medicina, chamado Carlos Sanches Ortiz de Salazar. Todos perceberam o desconforto do homem por ter que revelar sua identidade. Depois de apresentá-los com sua identificação, ele teria gritado Vocês me encontraram! Agora estou saindo! Me deixem em paz! As coletoras de cogumelos ficaram chocadas. Por que ele não gostaria de ser encontrado ou resgatado? Com a ajuda das redes sociais, as fotos de Carlos foram rapidamente divulgadas pelo mundo em um esforço para entender o que aconteceu com o espanhol. Pouco depois que as fotos se tornaram públicas, uma conexão foi feita. Em novembro de 1996, um homem com o mesmo nome havia desaparecido da cidade espanhola de Sevilha. O homem que havia desaparecido devia ser de meia idade, assim como o estranho na floresta. Com essas novas informações, as autoridades voltaram para o acampamento para questionar o homem, na esperança de encontrar uma maneira de conectar este estranho com o homem que estava desaparecido há décadas. Mas era tarde demais. Tudo o que restou foram alguns suprimentos de acampamento, roupas surradas e a barraca. Carlos foi embora. Os coletores se lembraram de como o homem gritou com raiva que teria que fugir novamente, depois que seu esconderijo foi descoberto. Agora, todos estavam mais curiosos do que nunca para entender por que um espanhol estava vivendo como um eremita nas profundezas da floresta italiana. Do que ou de quem ele estava fugindo? Carlos Sanches Ortiz de Salazar nasceu na cidade espanhola de Bilbao, mas passou a maior parte de sua vida em uma parte de Sevilha, chamada Casala de La Sierra. Ele era o mais velho de seus quatro irmãos, um irmão e duas irmãs, e demonstrava um grande interesse por acadêmicos. Carlos era filho de um professor querido e membro do Conselho do Partido Andaluz Espanhol. Carlos foi frequentemente descrito como sendo muito inteligente, mas muito solitário. Ele passou a estudar medicina na Universidade de Sevilha, interessou-se pelos campos da psicologia e da psiquiatria, Então, o que deu errado? Pouco depois de se formar, o jovem tornou-se psiquiatra e licenciado na Espanha. Como médico, Carlos era bem visto por seus pacientes. O homem, quieto, era frequentemente referido como responsável, inteligente e considerado um médico talentoso. Mas por trás do seu exterior educado, Carlos era complicado. Apesar das aparências, Carlos sofria de depressão. Condição que muitas vezes pode afetar a maneira de pensar e o comportamento de uma pessoa. Carlos, apesar de ter um diploma de especialização em ciências da saúde mental, escondeu sua depressão de seus amigos e familiares. Mas por quanto tempo ele conseguiria aguentar? Um dia, em novembro de 1996, Carlos, o querido médico local, desapareceu. O jovem de 26 anos, que sempre foi descrito como responsável, estranhamente não apareceu para trabalhar e não foi encontrado em nenhum lugar. Carlos se foi e também sua bicicleta favorita. Logo, ficou claro que o médico, que sofria de forte depressão, queria escapar de sua vida. Nos anos seguintes, Carlos viajou pela Europa, enviando cartas ocasionais para sua família. Isso mudou quando ele fez um estranho telefonema de uma cidade russa. De acordo com o jornal Espanhol É o Mundo, Carlos disse a seus pais que estava bem e que não deveriam procurá-lo. Em 13 de abril de 1998, os pais de Carlos não tiveram notícias de seu filho após o seu telefonema enigmático da Rússia, dizendo-lhes para não procurá-lo. Preocupada com sua segurança, a família decidiu envolver as autoridades espanholas, que oficialmente o declararam desaparecido. Sem qualquer pista ou comunicação, sua família foi forçada a tomar a dolorosa decisão de declarar Carlos como morto. De acordo com a lei espanhola, uma pessoa desaparecida pode ser declarada legalmente morta após 10 anos. Mas a mãe de Carlos ainda achava que o filho poderia estar vivo e pediu a reabertura do caso em 2009, um ano após a marca de 10 anos. Pouco se sabe sobre para onde Carlos Sanches Ortiz de Salazar viajou após seu telefonema da Rússia. Acredita-se que não muito depois de entrar em contato com seus pais, Carlos viajou para a costa toscana da Itália. Lá, ele montou o acampamento na floresta de Marema. Segundo o diretor de um complexo agrícola próximo... Lá em cima no mato, você fica invisível. Ele também se lembrou de um evento em que os socorristas levaram quase dois dias na floresta impenetrável para localizar os produtores de cogumelos, apesar de saberem de sua localização. Sendo assim, Carlos estava muito bem escondido. Os guardas florestais enviados ao acampamento de Carlos ficaram impressionados com a maneira de o homem sobreviver, usando os suprimentos mais básicos. Os guardas encontraram três baldes usados para coletar a água da chuva, uma grande lona e uma dispensa improvisada cheia de latas de comida que os guardas acreditam que ele coletou em áreas fora do parque. Eles suspeitam que Carlos foi capaz de viajar para as áreas mais povoadas, sob o manto da escuridão. A floresta está repleta de fontes naturais de alimentos, incluindo javalis, pássaros, frutos silvestres e, claro, cogumelos comestíveis. Carlos, sendo um médico treinado, saberia como aproveitar ao máximo os recursos ao seu redor para sobreviver. Os coletores de cogumelos que encontraram Carlos estavam em busca de cogumelos comestíveis em uma atividade conhecida como forrageamento. Este passatempo ao ar livre, cada vez mais popular, preocupa muitos profissionais médicos. Histórias em todo o mundo relatam pessoas perdendo a vida ou sendo envenenadas por cogumelos selvagens. Outro risco dessa atividade é a ameaça de se ferir ou se perder. Em vez de encontrar seus cogumelos apreciados, muitas forrageadoras encontram o fim de suas vidas. Nesse caso, as forrageadoras não tinham certeza do que ou quem haviam encontrado. As pessoas que encontraram Carlos sabiam que havia algo estranho com o médico espanhol que vivia nas remotas florestas da Toscana, a milhares de quilômetros do seu país. Depois que eles carregaram as fotos dos documentos de Carlos, a notícia se espalhou até uma organização espanhola chamada SOS Desaparecidos. A organização, sem fins lucrativos, dedicada a encontrar pessoas desaparecidas, rapidamente entrou em contato com uma organização semelhante com sede na Itália. Juntas, conseguiram localizar os familiares de Carlos. A família ficou em estado de choque e, imediatamente, voou para a Itália, onde se encontrou com Antônio La Scala, o diretor da ONG italiana, que apoia famílias de pessoas desaparecidas. O caso de Carlos há muito havia se encerrado, mas agora foi reaberto e, possivelmente, à beira de ser resolvido. De acordo com os meios de comunicação, os pais de Carlos ficaram chocados e exultantes com a notícia de que seu filho ainda estava vivo depois de todos esses anos. Eles disseram aos repórteres, quando nos disseram que era ele, foi como se nosso filho tivesse renascido. Seus pais foram levados para o fundo da floresta para ver o acampamento de Carlos. Embora nervosos, eles ficaram muito animados ao ver a prova de que seu filho ainda estava vivo. Infelizmente, Carlos não estava lá. O homem havia cumprido a promessa de desaparecer novamente e não era visto na área há 15 dias. Mesmo assim, seus pais continuaram investigando as circunstâncias estranhas que envolveram o desaparecimento e o reaparecimento de seu filho na floresta da Toscana. Enquanto o desaparecimento de Carlos afetou emocionalmente muitas pessoas próximas a ele, seus pais passaram décadas agonizando com seu misterioso desaparecimento e morte presumida. Depois de saber que seu filho pode ter fugido voluntariamente para viver fora da sociedade, eles disseram que só querem vê-lo e que o deixarão quieto. Sua irmã agradeceu publicamente as organizações espanholas e italianas por seu envolvimento no caso, dizendo Enquanto isso, sua mãe implorou a Carlos para se encontrar com eles, mesmo que brevemente. Então, se ele quiser, nunca mais o veremos, disse ela à mídia. O caso do Dr. Carlos Sanches Ortiz de Salazar despertou interesse por casos de pessoas que optam por desaparecer da sociedade. De acordo com um artigo no SC Times, embora as crianças desaparecidas sejam quase sempre consideradas em perigo devido à sua idade e vulnerabilidade, os adultos de boa mente e corpo podem legalmente decidir desaparecer. Enquanto muitas pessoas desaparecidas desaparecem contra sua vontade, há várias pessoas que optam por desaparecer no ar, por assim dizer, para recomeçar ou escapar de certas circunstâncias. Mas e as famílias e entes queridos que essas pessoas desaparecidas deixam para trás? Se a notícia de que seu filho pode estar vivo trouxe alegria para a família de Carlos, ela também levanta questões. O que acontece quando alguém que se presume estar morto ressurge vivo repentinamente? Quando a notícia do eremita espanhol chegou à mídia local e internacional, jornalistas invadiram as pequenas cidades na fronteira com a floresta onde Carlos foi encontrado. Os moradores começaram a contar que tinham visto o homem ocasionalmente, vasculhando o lixo, provavelmente para aumentar a dispensa encontrada no acampamento. Hoje, o homem inicialmente declarado sem vida pelo governo espanhol ainda está vivo. Provavelmente perseguindo a floresta remota de outra cidade europeia. Embora nenhuma notícia tenha surgido sobre seu paradeiro, sua família permanece implacável. Mesmo que tenham retornado à Espanha, eles mantiveram contato com as autoridades italianas. Para a família de Carlos, o simples fato de saber que seu filho está vivo depois de todos esses anos, dá-lhes força para seguir em frente. E você aí que assistiu a este vídeo até aqui, o que achou da atitude do médico espanhol? Comente! E não se esqueça de clicar em gostei. Esse gesto simples é muito importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Corriere del Serra, É o Mundo, É o País, via Icepop. Imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!